Eu nasci em Pernambuco, Eu nasci em Pernambuco, Eu nasci em Pernambuco, Eu nasci em Pernambuco, Terra de sol e calor, Onde o amor nasce do frego, E do frego nasceu. Eu passo, passo, tu urucu, Sobre um terreiro, tu prende juro, E no cordão da cabina velha, Tanto maracatu. Eu nasci em Pernambuco, Terra de sol e calor, Onde o amor nasce do frego, E do frego nasceu amor. Eu nasci em Pernambuco, Terra de sol e calor, Onde o amor nasce do frego, E do frego nasceu amor. E a sopra é vista, não tem igual, Terra é crujada, mas não faz mal, Em Pernambuco, É o carioca, Que bom é o carnaval. Eu nasci em Pernambuco, Terra de sol e calor, Onde o amor nasce do frego, E do frego nasceu amor. Terra de sol e calor... A CIDADE NO BRASIL